E aí, Cambuíde Youtube, tranquilo? Tô aqui no centro de Tampa Vim ordenar aqui umas comidas pra o final de ano E esse vídeo aqui é pra desejar Feliz Ano Novo pra todo mundo Muita saúde, muita paz Que Papai do Céu aí, nosso Jesus Cristo Traga muita paz pra os corações Sucesso, saúde, pra todo mundo Temperatura hoje tá ótima, agradável 24 graus Ventando um pouquinho, né? Mas tá ótimo Ao contrário de Atlanta Que a gente passou o Natal lá em Atlanta Um frio desgraçado, velho Pelo amor de Deus E aqui a gente assim, ó Nossa, velho, totalmente diferente Muito bom Flórida Foi meu sonho E está aí, realizado Vamos embora Continuar a trabalhar Fazer o que a gente tem que fazer Pra vida continuar Né? Vamos acompanhando aí a volta pra casa Essa hora é a hora de rush São 4h20 Tô usando a GoPro A GoPro White Não sei se o áudio tá legal Porque Ela tem aquele Adaptador, né? Eu não sei porque a GoPro fez isso, bicho Uma empresa tão sólida no mercado De vídeo agora De mini câmeras Fazer uma câmera que você tem que usar um adaptador Sacanagem, bicho Eu sei que a intenção da GoPro é É ter uma Colocar um Um charge também Dando carga, né? Mas é foda, bicho Mas está tudo bem Está valendo Andar com atenção aqui Que o povo da Flórida é meio desligado, bicho Que tem muito acidente, velho Principalmente de moto Tem muita moto, né? Nas ruas Então Muito acidente Muito acidente mesmo Que o povo da Flórida é meio desligado Queria mandar um abraço Para o meu amigo Juninho Santos Falei com ele antes de ontem Liguei para ele Está lá Nosso amigo Juninho Santos Está lá em Portugal Aí foi Foi massa, velho Juninho Um cheiro para tu Nojo Sei que tu não assiste meus vídeos Mas uma hora tu Alguém manda esse vídeo aí Para você E tudo de bom para ti, meu irmão Mandar abraço para a galera lá de Na Califórnia Porra, se eu for ficar Mandando abraço para todo mundo Eu estou ferrado, velho Porque A Tchocoso A Tchocosa Sandrão Sassá Felipinho Panda Caramba, velho O Willy A galera toda, velho A galera toda lá da Califórnia Tá O Léo O Leonel, né? Eu chamei ele de Léo O Leonel A galera toda, velho O Leonel está em Los Angeles, né? Não deixa de ser Califórnia Mas está do outro lado Certo? O pessoal daqui também Da Flórida, porra O Porra, Rodrigo Uol O Porra, bicho É tanta gente, bicho Tanta gente, porra O Alex Do American Cut, velho Quem mais? O Cristiano O Jorge Caramba, meu irmão Abraço para todo mundo Os youtubers, né? Sem contar vocês Que são os O que faz O que motiva O que motiva O que motiva a gente Fazer vídeo Na verdade é vocês Que assistem Né? Acabei de Conhecer um 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 fã do canal Aqui Em Tampa, cara Ele Porra Eu estava Resolvendo o negócio Das comidas Que a gente está Ordenando lá Para casa No restaurante Aqui Aí ele Abraço para o Luiz O Luiz Ele é fã do canal E assistia muitos vídeos Aí veio me agradecer Né? Pela Ele me reconheceu E veio agradecer Né? Pelos vídeos Pô Legal É um reconhecimento Pessoalmente É um reconhecimento Assim Do que você faz É legal Na verdade Eu nem ia fazer Esse vídeo Voltando para casa Né? Porque Eu estou Assim Minha cabeça Está concentrada Numa coisa Aí eu não estou Com assunto Na cabeça Para falar Para vocês E é bom a gente Fazer vídeo Quando você tem Um assunto Específico Para falar Que seja Instrutivo Que seja Bom Para vocês Então Findou que criou Agora Uma Uma sugestão Né? Para vocês Então trocando Essa ideia É legal Cara É muito bom E Desejando Feliz ano novo Tudo de bom Para todo mundo Pô Muito legal Pô Essa aqui É a área Metropolitana De downtown Tampa Tampa É muito grande Muito grande Não posso Falar ainda Sobre Tampa Porque eu não conheço Eu só estou aqui Há 10 meses Galera Então Por isso Que é minha ausência Nos vídeos Porque é complicado Para me falar De Tampa Porque eu ainda Não tive contato Com pessoas Que possam Trocar uma ideia E me trazer Uma ideia Do que realmente É Tampa A gente só pode falar De um lugar Quando você tem Conhecimento Real Do lugar Entendeu Então Então Não é bom Eu estar Falando De um lugar Porque eu não sei Como é que Funcionam as leis Ainda aqui Entendeu Não tive tempo Ainda de procurar Saber De como é que é E tal E de onde Daqui Desse lugar Para onde eu moro É um pouquinho distante É uns 40 minutos Então Não vou gravar Os 40 minutos Podem ficar Tranquilos Obrigado Ela deixou entrar Vamos com cautela Porque Final de ano É danado Para acontecer Assim dentro Né cara Então Relaxar Devagarzinho Passeando Curtindo O visual Cuidado Com os outros E é Com você Mesmo Ali Porque você não anda Sem capacete Porque se eu andar Sem capacete Vocês não vão ver Minhas filmagens Ai meu Deus Tô lascado Tenho que andar De capacete O tempo todo Mas galera É bom andar De capacete Se eu tiver Sem capacete Aqui As pedrinhas Que tão voando Aqui no meu braço Dói Imagina no rosto Entendeu A única vantagem Da moto Que se eu tivesse De carro Eu ia ter Que estar Nessa linha Que está parada Meia parada Eu vou ter Que entrar Lá na frente Então essa linha Aqui já Já vai parar E eu vou Continuar Até entrar Nela lá Embaixo Lá em cima Isso que já Começa a dar Seta Para entrar Pessoal Que trabalha Derrubando Árvore O que é que ele faz Derruba Árvore E olha Ali em cima Mói Árvore Todinha Aí se chama Mous Eles cortam Ficam Os floquinhos Ficam É brava demais Eixa, a polícia Dancei Que merda Entrar na frente da polícia é foda Mas eu vou por aqui, é mais longe Eu vou por aqui Aqui é mais complicado Nossa Outro lado Bom, e aqui é Downtown Que é o centro de Tampa Tampa Downtown É beleza galera, eu vou deixar vocês aí com aquele abraço Muita saúde, muita paz Para o vídeo não ficar muito compridão Beleza E espero Vocês me desculpem Muita ausência aí Tranquilo Então até o próximo vídeo E um bom final de ano Para todos É mais 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 É mais